Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Eu peço a você que é novo no canal, se inscreva e deixe seu like. E agora, sem mais delongas, vamos para as notícias. E a primeira notícia, infelizmente, é muito triste, pois se trata da atriz Lúcia Guilmán, de 83 anos de idade. A atriz morreu. Através das redes sociais, seu produtor, Jorge Ortiz, foi quem deu a notícia da morte da atriz. Abre aspas, lamento informar que hoje, às duas e meia da tarde, em companhia de seu filho Raul, sua nora e seus netos, Lúcia Guilmán deixou desistir. Desejo a sua família uma demissão rápida, minhas mais profundas condolências. Descanse em paz, Lúcia, disse seu produtor. Lúcia era irmã do ator João Ferrara e também de Esther Guilmán, junto com o comentarista esportivo Raul Urbananos. Ela permaneceu unida no casamento e teve um filho que sobreviveu. A atriz trabalhou em artes cênicas participando de cinema, teatro e televisão. E entre os filmes mais famosos em que a atriz participou estão Rio Ondo e Tajemara, de 1965. Jogue suas tristezas ao vento, em 1966. Hamburger, em 1975. Duração da guerra, em 1973. E Mais negra que a noite, em 2014. A atriz ganhou um prêmio de melhor atriz em 2020. Pois é, gente, muito triste mesmo. A causa da morte da atriz ainda não foi divulgada. Que Deus conforte o coração dos familiares e que Deus a tenha. E agora, vamos para uma próxima notícia. E agora, a notícia é sobre a atriz Thaís Fersosa, que em suas redes sociais postou algumas fotos, para relembrar alguns momentos, ao lado de seu marido Michel Teló. Eles que estão completando nove anos de casados. E a atriz resolveu fazer uma homenagem. Abre aspas. Começando do começo. O ano era 2012. Esse ano, eu não ia assistir os desfilhos. Correria da nada, gravando novela a mil. Mas pela primeira vez, a minha irmã. Estava com a data livre e poderia ir. Sendo assim, fomos. Ele sempre no corre. Muitas viagens, muitas noites sem dormir. Turni na Europa em dois ou três dias. Mas ainda assim, no último momento, foi trabalhar na Sapucaí. Deus, destino, bênção. Escreveu a atriz. Pois é, gente. Essa foi a notícia sobre a atriz Thaís Fersosa. Se você gosta dela, deixe uma nota. De 0 a 10 para ela nos comentários. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até o próximo e tchau, tchau.